Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar do fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Som sobre som Vem mais Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais que permitir Jogos de azar Jogos de azar Fal no lunar Sombras no forão E o show E o show E o show O lugar Todo o verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Aún licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Nascerá até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer forma Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Aún licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais 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 alto coração Legenda Adriana Zanotto